Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert chega agora com as oportunidades de emprego. Hoje é segunda-feira, dia da gente saber quais são as vagas de emprego disponíveis na casa do trabalhador. Bom dia, Albert! Oi, Ana! São 42 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Traslagoas, viu? Como ajudante de cargas e descargas de mercadoria, ajudante de carvoaria, atendente de lanchonete, auxiliar de mecânico de autos, cozinheiro, fiscal de piso, tem jardineiro, lavador de veículos, mecânico de veículos, operador de empilhadeira, são 8 oportunidades, e trabalhador rural, viu? 42 oportunidades, então se você que está fora do mercado de trabalho, vai até na casa do trabalhador que fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Traslagoas. Tem o telefone também, que é o 3929-1938, e lá atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã, até as 5 horas da tarde, não fecha para o horário de almoço. Ana Cristina, tem um aplicativo, o MS Contrata Mais, viu? Então se você baixar esse aplicativo, vai dar para você mais comodidade. Você vai ser atendido com hora marcada, vai ver as vagas lá em detalhes, Então baixe o aplicativo, o MS Contrata Mais, e fique por dentro aí das oportunidades que sempre estão disponíveis através da Fundrabe. Ana Cristina, volto com você.